A malária é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. Ela causa febre, calafrios e dor de cabeça. Para eliminar a doença no país, até 2035, o Ministério da Saúde lançou um plano para acabar com a malária. O objetivo do Ministério da Saúde é acabar com a malária no país. Em 2021, foram mais de 137 mil casos de malária no Brasil. A maioria está na região amazônica, com 33 municípios, concentrando 80% deles. O Plano Nacional de Eliminação da Malária quer reduzir o número de casos a cada ano. A primeira meta é registrar, no máximo, 68 mil casos transmitidos dentro do Brasil até 2025, e depois zerar o número de mortes até 2030. O objetivo final é eliminar totalmente a malária do país até 2035. Só em 2020, o governo federal repassou mais de 21 milhões de reais em ações de vigilância para combater a malária. Com o plano, serão repassados mais 5 milhões de reais por ano. Entre as principais ações está o combate ao mosquito transmissor. Nós temos várias estratégias para o controle da malária. Obviamente, o controle do vetor, mas não apenas isso, mas o diagnóstico oportuno, o tratamento adequado, a atenção básica no enfrentamento diário das visitas domiciliares que os agentes comunitários fazem a casa a casa, as recomendações com relação ao uso de telas, ao uso de repelentes. Vamos nos empenhar, um compromisso de trabalhar em conjunto com os estados e com os municípios para levar essa esperança para a população do Brasil. Então, vamos lá.